O Raul esqueceu o celular e descobrimos a conversa dele com a menina misteriosa. Logo em seguida, o interfone tocou e nós decidimos ir atrás dele para ver o que estava acontecendo e decidimos fazer uma bela trollagem com ele. E no final, algo surpreendente aconteceu. Quer saber? Eu já sei que eles vão me seguir. Então eu tenho um planinho para fazer com eles. Estou muito atrasada, ela já deve estar me esperando já. Vai logo, levantou. Vem, Breno. Vamos atrás do Raul. A gente não pode perder ele de vista. Mas calma, calma. A gente já está há dois dias perseguindo ele. Vamos tentar algo diferente. Já sei, Breno. A gente pode arrumar alguma coisa para fazer uma trollagem com ele. Vem, Breno. Vamos dar uma olhada aqui na gaveta que deve ter alguma coisa que a gente possa trollar ele para impedir isso. Bexiga. Olha, Breno. Tem balões. Tá, mas o que a gente vai fazer com esses balões? Fica tranquilo que eu já sei. Vem comigo. Vem. Ai, o levador cheio. Ai, elas devem estar me esperando já. Mas eu vou bolar um plano. Porque eu sei que eles vão me seguir. Nossa, você tá bonita. Ela tá lá me esperando. Raul, por que você demorou? Sabe o que é? Lembra quando a gente estava no shopping e eu sumi quando você foi no banheiro? Sim, lembro. Eles estavam me seguindo. Eles quem estavam te seguindo? O meu pai e o meu irmão. Eles não me deixam viver sozinho. Ah, é verdade. Você tinha me contado que ele tá atrás de você. É, eles descobriram tudo. Eles sabem que eu tô saindo com você. E a qualquer momento eles podem chegar aqui e mandar você embora. Vem, Breno. Vamos atrás dele. Ele não pode desconfiar que a gente tá seguindo ele dessa vez. Ele tá ali. Ele tá ali. Olha ele lá. Olha ele lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Será que ele viu a gente, Breno? Ah, eu acho que não. Ai, tomara que não. Ele olhou. Ô, Breno. Olha lá. Ele tá olhando pra gente. Eles chegaram. Vamos embora. Eles quem? Meu pai e meu irmão. Como eu te disse. Vem, vem, vem. Ele tá indo embora, Breno. Olha, essa é a hora da gente atacar o nosso plano. Vem. Vem. Vamos botar o nosso plano em ação. Tá, pera. Mas que plano? A bexiga. Lembra que eu peguei a bexiga? Aê. Eu tenho uma ideia mirabolante. Vem, vem, vem. Vem, Breno. Chegou a hora da gente colocar o nosso plano em ação. Tá, Bruninho. Mas que plano? Você não me contou ainda. Então, olha só. É hoje que o Raul vai se ver comigo. Já que ele não quis contar nada pra gente sobre a menina misteriosa, ele vai ter uma surpresinha. Olha esse balão, Breno. Cheio de água. Balão, Bruninho. Vai ser. É, você já sabe o que eu vou fazer, né? É o que eu tô pensando, Bruninho? É o que você tá pensando, Breno. Nossa. Vou encher bastante. E ele vai se ver. Ele vai ter uma surpresinha. Bem agradável agora. Porque a gente tem que andar rápido também, porque a gente não pode perder ele de vista. Vamos, Breno. Chegou a hora da gente colocar o nosso plano em ação. Vamos quietinho, porque eles estão lá na frente. Olha só. Eu tô doido pra fazer essa trollagem com o Raul. Ele vai se ver. Ninguém mandou ele esconder da gente. Vamos rápido, que eles estão bem atrás da gente. Sabia que eles iam vir me seguir. Vem, Breno. Vamos ficar escondido aqui. A hora que ele passar, a gente taca nele. Ó, mas vem esse taquinho cheio, hein? Eu sou bom de mira. Pode ficar tranquilo. Vem, Breno. Chegou a hora. Gente, o que vocês fizeram? Ela saiu correndo. Ai, Raul. Era pra acertar em você e não nela. Vocês até me molharam. O que vocês têm da cabeça pra fazer isso com ela? Também você não conta nada pra gente quem que é essa menina. Eu contei. Vocês viram quem que é ela. Não, Raul. Você não contou pra gente. Você tá mentindo pra gente. Foi bem feito. Bom que agora ela foi embora, que agora ela não fica mais no seu pé. Pronto. Agora vocês estão satisfeitos, né? Vocês estragaram tudo. Ah, pensando bem, eu acho que eu tô satisfeito mesmo. Né, Breno? Foi bem legal isso. E você, irmão? Não era você que tava me ajudando? Mas eu não fiz nada. Ele que tacou errado. Ele sabia dessa menina. Era pra acertar em você. Mas como você não contou nada pra gente quem que é essa menina... Pelo visto acertou, né? Porque eu tô todo molhado. Foi bom ter molhado ela mesmo, porque é bom que ela não aparece mais aqui em casa. Não acredito que vocês fizeram isso. É, fizemos bem feito. Vocês me pagam. Vai ter revanche. Quê? Tem revanche. Ô, Raul, volta aqui, Raul. Será que isso é perigoso? O que será que ele vai fazer? Ele falou que vai ter revanche. É, melhor a gente tomar cuidado, Bruninho. Será que ele vai fazer alguma coisa? Será que ele vai dar o troco na gente? Ah, não sei, né? Mas também tacou um palão nela. Ah, Breno, mas foi muito legal, Breno. Você viu que eu acertei nela em cheio. É, foi em cheio mesmo. Ah, ela saiu correndo. Foi muito legal, galera. Foi muito legal. Eu adorei essa trollagem. Era pra ter acertado no Raul, mas que bom que acertou nela. Pelo menos agora ela não vem mais aqui em casa e não fica mais no pé do Raul. Mas, pera, e se ela contar pra mãe dela? Ah, eu não quero nem saber. Agora a gente só tem que tomar cuidado com o Raul. Vamos embora, vamos, vamos. É, vamos. O meu pai e meu irmão são muito chato comigo. Eles sempre estavam lutando comigo, mas quer saber? Eu vou dar o troco neles. E se vocês estão curiosos pra saber o que que é, apenas aguardem os próximos episódios. Raul e Breno estavam na piscina, tentando impressionar o Bruninho com suas acrobacias aquáticas. Até que, de repente, eles viram alguma coisa se mexendo em cima da mesinha. Eu não acredito nisso. Abelha! O quê? Abelha! Se você também tem muito medo de abelha, deixa muito like nesse vídeo. E se inscreve no nosso canal. Se eu acertar a sexta, o meu pai tem que me pagar o lanche mais caro do McDonald's. Se eu acertar a sexta, eu não vou precisar pagar o lanche do McDonald's. Se eu acertar, meu pai tem que dar um iPhone pra mim e pro meu irmão. Pra mim também! Mas, não acerta! Acerta! Se eu acertar, eu não vou precisar comprar o iPhone. Se eu acertar, vocês tem que deixar o like agora nesse vídeo. Se eu acertar, vocês tem que se inscrever no canal. Se eu errar, vocês dois vão ter que fazer massagem por um mês no meu pé. Galera, eu tô levando o Breno numa pista de skate bem legal. Quero ver se ele sabe fazer algumas manobras e vai rolar um desafio. O Breno já chegou na pista toda animada. E logo de cara, eu já desafiei ele a descer essa rampa aqui. Quero ver se ele consegue. Parece que é fácil, então vamos lá. Ah, muito fácil. O segundo desafio, e um pouco mais complicado, ele vai ter que passar em cima desse corrimão aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. No corrimão que parecia ser difícil, ele passou com muita facilidade. Foi então que eu tive uma grande ideia. Eu quero saber se você consegue fazer alguma coisa nesse degrauzinho aqui. Ó, vou mandar um chefe te descer nesse gap. Eu quero ver, hein. Vai lá, capricha. Breno, eu tô achando tudo muito fácil. Eu quero ver se você consegue descer essa escada aqui, que tem três degraus. Ah, não. Essa escada não. Vou descer aquela. O quê? Eu não acredito nisso. Se o Breno conseguir, eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal e deixando like. Estava muito divertido brincar na piscina. Até que, de repente, o meu pai chegou e pediu pra gente sair porque estava chovendo muito. Mas, para a nossa alegria, o meu pai foi embora e o meu avô liberou a piscina pra gente. Se você também pode tudo na casa da vovó e do robô, deixe o like, se inscreve no canal e comenta esse emoji. É bem facinho. Eu estava fazendo uma viagem tranquila quando, de repente... O quê? Como que aquele motorista tá andando assim, irmão? Olha ali! Como que ele consegue andar de ré assim? Esse motorista dirige muito bem. Como que ele tá fazendo isso? Como que ele consegue andar de ré? Então, mano, que loucura! A meta desse vídeo é de 50 mil likes. Então deixa o joinha. É muito fácil. Hi-hi! Raul, a mãe tá te chamando e ela falou que é pra você ir voando. Tá bom! Nossa! Que calor que tá fazendo! Poderia cair uma chuvinha, né? Pra refrescar. Raul, me joga a bola de tênis! Pega aí! Raul, o que que é isso? Eu sei exatamente tudo que o meu irmão gêmeo vai falar. Como nascemos juntos, eu tenho uma sintonia muito grande com ele. Nossa, Raul! Que isso? Não é só quando eu irrito ele, mas quando eu chamo ele pra brincar também. Opa! Que legal! Vamos sim! Em qualquer situação, a gente sempre fala junto. Nossa, Raul! Que susto! Para de mimitar! Nossa sintonia é muito forte. Raul, me dá um pouquinho? Eu tô com vontade! Não pode ser! Eu pensei que ele era o meu irmão gêmeo de verdade. Nossa sintonia sempre foi tão boa. Acho que fomos trocados na maternidade. Pessoal, eu preciso retomar minha sintonia com meu irmão. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês quiserem que eu volte a sintonia 100%, se inscreve no canal! Galera, o meu irmão tá ali na água. Eu vou fazer um buraco e enterrar ele. Ele nem vai perceber. Já tá ficando bem fundo, hein? Ih, galera, o meu irmão já tá vindo. Vou disfarçar. Raul, me ajuda! Me tira daqui! Raul, me ajuda! O mar tá vindo! Galera, eu só vou tirar o meu irmão dali se esse vídeo bater a meta de 100 mil likes. Então, se vocês querem que ele saia daquele buraco, deixa o like. E comentem muito esse emoji. Oi, você segue o Raul e Breno no Instagram? Não. Alô, irmão, ele não tá seguindo a gente. Dá 100, mas fala pra ele seguir. Põe 100 reais pra você. Mas segue aí no Instagram. Oi, com licença, você segue o Raul e Breno no Instagram? Olha aqui. Irmão, ele segue sim. Pode dar 100 reais? Então pega 100 reais aqui pra você. Ó, legal, obrigado. Oi, você segue o Raul e Breno no Instagram? Sigo sim. Olha aqui, inclusive estou olhando agora. Ela segue. Pode dar 100. Acabou de ganhar 100 reais. Pra mim? Sim. Você segue o Raul e Breno no Instagram? Ainda não, mas já vou seguir. Ela não seguia, mas agora vai seguir. Pra ela pode dar 200 reais. Toma aqui 200 reais. Nossa. Segue aí Raul e Breno TV, hein? Filho, vou fazer comida. Tá bom. Você vai querer o quê, filho? Não sei. Fala qualquer coisa. Tanto faz. Sua comida favorita. Você que sabe. E o Matheus que desafiou a gente a passar 24 horas só comendo comida azul. E pra isso, ele deu 100 reais pra gente gastar. Então bora lá comprar essas comidas tudo azul. Chegando lá, já dei de cara com um lindo carro azul. Acho que é o destino. Já peguei a cestinha e fui feliz da vida fazer as compras. E já fui pegando esse orgute aí. E eu já fui pegando esse salgadinho porque a embalagem é azul. E vale. E eu encontrei esse pacotão de bis. Eu quero ver como eu vou comer isso. Era tanta coisa gostosa que eu fiquei até abobado. Hum, eu ainda tenho mais dinheiro pra gastar. Eu vou pegar um refrigerante que também é azul. E eu vou pegar mais um salgadinho. Hum, uma caixa de bombom não pode faltar. E pra finalizar, vou pegar esse disquete. Saímos felizes com as nossas compras. E já vai deixando aí nos comentários se vocês querem um vídeo 24 horas comendo só comida azul. Se você acha que a gente tá correndo trem até agora, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau. Ih, tá vindo o carro. Vamos esperar um pouquinho. Como assim? Aquele carro tá andando sozinho. Vamos lá ver? Vamos, vamos. Oi, meninas. Tudo bem? Ah, é a Hilary. Se você também achou estranho, deixe o like e se inscreve no canal. Por que você fez isso, menino? Porque eu quis. Lugar de lixo. É no lixo. É no lixo, garoto. Então pega mais um, lixeiro. Não faz isso, Breno. Vocês se merecem. Cata mais um aqui, ó. Ei, ei, ei. Oh, me solta, me solta. Me solta, me solta. Se você acha que a atitude do meu irmão foi errada, deixe o like e se inscreve no canal. Esse é o Artuzinho, irmão do Matheus Criati. E ele é atleta profissional de motembike. Raul e Breno, amanhã é a competição do Arthur. A presença de vocês é muito importante pra ele. A largada é às 9 horas da manhã, então não atrasem, viu? Pode deixar. A gente não vai atrasar. Irmão, irmão, a gente tá atrasado pra competição do Artuzinho. Vamos arrumar, vamos, vamos. Acordamos atrasados e aceleramos para chegar a tempo na competição. Procuramos o Artuzinho por toda parte, mas o evento era muito grande e não estávamos encontrando ele. Artur! Até que, de repente, ele surge, disparado em primeiro lugar. A força do Artuzinho representa a nossa união. Clique no like e comente para a parte 2. Deixei meu celular gravando por 24 horas na casa do Matheus Criati e tive uma surpresa. Botei ele em um tripé, cobri com uma sacola e fiz um buraquinho nela pra poder filmar sem que ele percebesse. Agora é só esperar por 24 horas. 24 horas se passaram e quando peguei meu celular, é óbvio que estava sem bateria. Depois de carregar meu celular, liguei ele e chegou a grande hora. Desbloqueei meu celular e o que eu vi lá foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Não dava pra acreditar. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu revelo tudo no vídeo de amanhã. Vai, Breno! Vai, Breno! 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 Isso, Breno! Vai, 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 vai! Isso! Isso! Ai, que nojo! Nossa, que bom! Tinha até o gosto! Se você já deu o Pedro em público, deixe o like e se inscreva no canal! Oi, Hilary! Tudo bem? Oi, Breno! Tudo jóia? O quê? O Breno e a Hilary? Vamos chegar mais perto pra gente ver! Olha o que eu trouxe pra você! Pra mim? Obrigada! Namorando! Tá namorando! E namorando o quê? Ela é namorada do Matheus! Deixa o like, se inscreva no canal e comente muito esse emoji! O Matheus chegou! Vem, vem! Matheus, você pode me levar no shopping? Não, eu não vou passar por lá! E na rua atrás do shopping, você pode me levar? Sinto muito, mas eu não vou passar por lá! E na rua na frente do shopping, você pode me levar? Qual parte você não entendeu que eu não vou passar lá? E na rua do lado do shopping, você pode me levar? Eu não vou te levar no shopping, já falei! E eu, você pode me levar? O celular do Raul estragou! Agora ele não vai mais poder participar do campeonato de Free Fire! E quem conhece o Breno, sabe que ele não gosta de emprestar o celular! O Raul é 15! Obrigado, pai! O quê? Meu telefone é Tigo! Mas eu mandei consertar ele! Eu não quero esse celular! Você sabe que nesse celular não dá pra jogar Free Fire! Eu vou embora! Se você acha que a atitude do Raul não foi legal, deixa o like e se inscreve no canal! No vídeo anterior, eu tive uma atitude muito feia! Eu não quero esse celular! Agora um, meu pai e meu irmão estão muito tristes comigo! Eu preciso dar um jeito de mudar essa história! Já sei! Tive uma ideia! Vou pegar todo o dinheiro que eu juntei na minha vida e comprar um presente pro meu pai! Acho que ele vai gostar disso aqui! Pai, eu vim aqui me desculpar pelo que eu fiz com você! Eu trouxe esse perfume aqui pra alegrar seu dia! Pra mim? Obrigado, filho! Você ainda gosta de mim? Claro que sim, filho! Eu sempre vou te amar! E parabéns pela sua atitude de ter vindo aqui e pedir desculpas! Ah, muita gente ficou triste comigo! Mas se você ainda gosta de mim, deixa o like e se inscreve no canal! O Matheus entrou em casa Vamos lá correndo porque hoje ele me paga Mas o que é isso? Essa porta tá fechada Olha ele ali sentado no meio da sala Vamos dar um jeito de entrar dentro da casa Mas tem um cachorro e eu tenho medo de dentada Vou pedir ajuda pro Artuzin que tá sentado Você vai lá por cima e entra pela sacada Já estou aqui e já vou procurar a chave Agora deu certo com esse plano bem bolado O Raul e o Breno vai me pagar muito caro O que vocês estão fazendo aqui? Ué, eu que pergunto o que o Raul e o Breno tá fazendo aqui Ué, você não sabe? Agora eles fazem parte da mansão criada Ué, ué, ué Xpita, o circo voltou! Não tem nem espaço pra fazer meu malabarismo Ué, olha Raul, o palhacinho voltou Vamos lá perto pra falar com ele Vem Vamos Oi, palhacinho, tudo bem? Ai, mais ou menos Não tá tudo bem não Por que não tá tudo bem? Você sempre anda muito feliz Ai, eu que viajo muito Eu não tenho muito tempo pra brincar Vamos aproveitar que você tá aqui fora E vamos brincar Ai, eu só queria ir pra um lugar maior Então vamos, vem Eu sou um palhacinho e me sinto só Quero ir pra um lugar onde eu fico melhor Não vai dar pra ficar Não vai dar que eu não fico só O palhaço caiu e eu fiquei com dó Já pulei, levantei e me sinto melhor Vou brincar, vem pra lá Vamos lá que eu não fico só Viajo o mundo todo e vou pra todo lado Agora eu vou brincar, bem despreocupado Tropeço toda hora, mas a vida é assim Vou sempre levantar muito rápido Lá no circo eu acho que é melhor Aqui fora eu acho que é pior Vamos lá pra brincar Aproveita esse circo O palhaço caiu e eu fiquei com dó Já pulei, levantei e me sinto melhor Vamos lá pra brincar Lá no circo que é muito melhor Eba, uhu Eba, palhacinho Você vai levar a gente pra conhecer o seu circo? Eu não tô ali acreditando que a gente vai poder brincar no circo Lá, é claro que eu levo vocês pra brincar no meu circo Mas esse vídeo precisa bater 50 mil likes Então ajuda a gente aí, por favor Deixa o like e comenta esse emoji Ô amigão, por que você tá triste? É porque eu queria ir no circo, mas eu tô sem dinheiro Ah, mas isso não é um problema Você conhece o palacinho do Raul e Breno TV? Ele tá bem aqui atrás Você quer ir no circo? Eu te levo Mas esse vídeo precisa bater 100 mil likes Não, não vai embora Volta aqui Pessoal, eu quero muito ir no circo Então por favor, deixa muito like nesse vídeo Depois de ter comido 6 pães A minha mãe fala Breno, tá chegando duas pizzas E uma coca bem geladinha pra gente, tá? Raul, não é pra comer biscoito na cama Eu já falei Tá bom, mãe Bob, Bob, meu Deus, Bob Meu Deus, meu rato sumiu Bob 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 Bob, Bob, você tá aí? Nossa, achei ele Eu tava procurando ele pela casa inteira Foi você que pegou ele? Não Nossa, obrigado, viu Raul Nossa, obrigado mesmo Deixar restos de comida pode atrair bichos e insetos Se você tem medo de rato Deixe o like e se inscreva no canal 10 tipos de pessoa na piscina Os que chegam fazendo bagunça Ou que entra na piscina descendo só pela escadinha Tem também aquele que só vai pra piscina pra pegar um bronze E tem aqueles que só vai pra incomodar os outros E tem aqueles que se acham nadadores profissionais Tem aqueles que só ficam na beirada e não entram na água E tem aqueles que adoram molhar os outros E tem também aquele que só entra na piscina de camisa E pra finalizar Sempre tem um que fica limpando a piscina Com nojinho Quais desses tipos de pessoa na piscina você mais se identifica? Deixem aí nos comentários E deixe o like Num tranquilo dia de filmagens Os inseparáveis irmãos Raul e Breno Celebravam o sucesso de seu canal no Youtube Com a placa de 1 milhão de inscritos que acabou de chegar Animados decidiram fazer um vídeo especial Em agradecimento aos fãs Uma pessoa mascarada invadiu o local E roubou a preciosa placa de 1 milhão de inscritos E desapareceu do local Desesperados Os meninos começaram a procurar o ladrão freneticamente Mas ele e a placa pareciam ter sumido do local A outra placa sumiu! Pessoal compartilha muito esse vídeo Deixa aqui nos comentários Quem vocês acham que fez isso com a gente? Raul e Breno estavam muito tristes Porque estava indo se despedir do seu primo Josué Olha a gente já está chegando Então por favor eu não quero bagunça tá? Tá bom pai A gente não vai fazer bagunça Assim que chegamos eu já percebi que eles estavam agitados demais Vai 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 Pomba! Vocês chegaram! Essa não é a bagunça! Mas eu quero falar pra gente não fazer bagunça Se você também gosta de fazer bagunça Na casa dos seus primos Se inscreve aí no nosso canal Deixa o like E comenta aqui embaixo o nome do seu primo Nossa esse suquinho é muito bom Mas peraí Por que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Será que se eu colocar meu celular no modo avião e jogar ele daqui de cima Ele voa? Será que se eu não chegar naquela árvore antes de 5 segundos O pessoal para de se inscrever no meu canal? Ah eu acho que não Ou será que eles param? Pessoal eu consegui Então se inscreve aí por favor Eu vou arrumar meu cabelo aqui pra mim ficar gatão Mas peraí Como será que deve ser um sonho de uma pessoa que nunca enxergou na vida? Olha só o meu irmão tá bem sentado ali Eu vou empurrar ele Mas e se eu machucar ele? Se ele se machucar? Ah é melhor não Será que todo mundo tá assistindo esse vídeo Deixar like? A gente bate 100 mil likes nesse vídeo? Pessoal deixa muito like nesse vídeo por favor Eu quero descobrir se isso é verdade Estamos de volta na mansão Criate E dessa vez vamos nos divertir muito Chispita chegamos Eles entraram na casa do Matheus Vem Conseguimos entrar na mansão Criate Mas peraí Parece que não tem ninguém Ah deixa pra lá Vamos aproveitar Anda logo Ninguém pode ver a gente Peraí Que barulho foi esse? Se você também tem muito medo de Padminha Quando está sozinho em casa Deixe aqui nos comentários E clique aqui no joinha Porque é muito fácil Peraí 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 O Breno pegou o skate E começou a fazer algumas manobras na mansão Criate A galerinha ficou de boca aberta E começou a correr atrás dele Impressionados com as manobras E se você também acha que o Breno anda bem de skate Enche os comentários de coraçãozinho azul E se inscreva no canal E deixa muito like Juju Beijo ou tapa? Tapa Beijo Matheus Beijo ou tapa? Tapa Beijo Max Beijo ou tapa? O que foi? Tapa Abraço Gigi Beijo ou tapa? Tapa Beijo Tapa Lá Beijo ou tapa? Tapa Beijo Tapa Tapa Ninguém gosta de mim Eu não ganho nem um beijo Nem um abraço Se você gosta de mim Deixe o like e se inscreve no canal Alô 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 Quem tá falando? Uai É nós Nós quem? Nós dois Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu trago a parte 2 Tipo de pessoa na piscina Parte 2 Aquela que só entra na piscina de criança Porque a água é quentinha E tem aquela que só entra na piscina Dando um cambalhota Aquela que adora ficar admirando a paisagem Aquela que adora perturbar os adultos Tem também aquelas que adoram fazer uma competição de natação E aquelas que ficam competindo Pra ver quem fica mais tempo debaixo da água Aquelas que sempre quer voltar pra dar o último mergulho A que não tem paciência Pai, já posso entrar? Não Aquelas que ficam brincando de pega-pega em volta da piscina E aquelas que adoram imitar o pulo do MC Kevin Se você também gosta de piscina Deixa muito like nesse vídeo E comenta como você mais se identificou Galera, hoje eu trouxe o Breno numa pista de skate irada Vou fazer alguns desafios com ele Quero ver se ele realmente sabe andar de skate O primeiro desafio vai ser dropar dessa rampa Que parece que é fácil É A primeira manobra foi muito fácil Agora eu quero ver se você consegue fazer alguma manobra em cima desse caixote O terceiro desafio vai ser passar em cima desse corrimão Quero ver se ele vai conseguir Tá tudo muito fácil Agora eu quero dificultar Eu quero ver se você consegue mandar um shoved em cima desse degrau aqui Beleza? Beleza Galera, o último desafio do Breno vai ser descer dentro dessa piscina aqui Quero ver se ele consegue Mas primeiro, pra ver essa manobra Você precisa deixar o like e se inscrever no canal Vamos lá Um, dois, três e... É galera, parece que o Breno realmente sabe andar de skate, hein Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no nosso canal Oi irmão, tudo bem? Você quer um biscoito? Ah não, quero não, obrigado Eu sei que ele quer Mas ele rejeitou porque está sendo educado Posso jogar bola com você? Claro que pode, vamos jogar Você se machucou? Não, não, eu estou bem, vamos jogar, vamos Eu sei que ele não está bem Ele só disse isso pra mãe dele não brigar com ele Meu celular! Irmão! Oi meu irmãozinho querido Eu sei que ele quebrou meu celular Ele não está falando a verdade Breno, vamos gravar? O que? Você está com vontade de cagar? Breno, o que você está fazendo? Eu ouvi um barulho e está fedendo Breno, que coisa feia, para de falar Eu senti o cheiro e está fedendo o gambá Breno, para de entender, tudo é errado Deixa o like se você está achando engraçado Breno, a gente vai contar tudo para o seu pai Você está se inscrevendo no canal? Então vai! Tchau!